Fala galera aí, beleza? Tranquilão? Daquele jeito quebrando tudo! Estamos aí na vida nesse mundo louco Então hoje eu vou falar do palestra que eu vou fazer esse mês, no final desse mês que eu vou fazer aqui em São Paulo, na cidade de Punta Antã, no centro capital Punta Antã, vossa palestra Antes de começar o vídeo, espero que vocês continuem acompanhando meus vídeos, compartilhando Estamos quase chegando aos 15 mil já Daqui a falta é... Já estamos chegando aqui, já estamos 15 mil, 15 mil inscritos Agradeço a todos vocês que estão inscritos no meu canal Muito obrigado, gratidão de verdade, de coração mesmo Espero que vocês continuem acompanhando meus vídeos, compartilhando Então é isso gente! Tá chovendo aqui né, tá juviscando, tá garuando É... Então... É... Hoje... Hoje é dia... Dia 10 né É... Falta 2 semanas pra acontecer essa palestra que eu vou fazer no Punta Antã Semana quinta Próxima semana eu acho que o diabo... É no final desse mês na verdade Primeira palestra que eu vou fazer é... Dia 29... Não... Dia 30 é... Dia 30 é... Dia 31 de setembro... Exemplo... Que vai terminar... Que eu vou fazer a primeira palestra e eu vou explicando no... Sobre a luta... Né... As regras... O passado... Tem muitos lutadores que vão chegar lá... Do UFC... De MMA... De Muay Thai... Essas pessoas aí que gostam do esporte né... Do esporte que vão... Vão tá lá... Eu recebi um vídeo esse dia de um cara que foi pra aldeia... Que é... É Leandro... É Leandro Baio... Que eu conheci lá na aldeia... Esse ano quando ele tava lá... Em Clarupi né... A gente acabou te conhecendo lá... Ele gosta do esporte também... E... Ele me convidou esses dias pra lá... Explicar... Como é que é... As regras... A explicação né... Vou explicar pras pessoas... É... Então... Esse mês eu vou fazer a palestra... Se vocês quiserem de São Paulo aí... Aparecer lá... Pode aparecer lá que a gente vai... Se conhecer lá... De São Paulo aí... Lá no Putantã... É... Dia... Trinta dia primeiro... Que vai ter... Vai terminar... É dois dias no máximo... Então... Vou tá lá gente... É... Muito obrigado... Mais uma vez... Agradeço... Estamos chegando a quinze mil... Inscritos... Então... É isso gente... Então gente... Se vocês quiserem aparecer lá... De São Paulo aí... Pode aparecer lá... É... A data é... Dia... Dia... Não... 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 Eu tô errando aqui... Dia trinta dia primeiro que vai ter... Então... De São Paulo aí... Que galera... Pode aparecer lá... Pra gente se conhecer... Se vocês gostam de esporte também... Vou explicar lá... As regras... E... Se não tem essas coisas... Que nem eu expliquei... É... Esse vídeo que eu postei... Exigir agora... Explicando que não... Não tem... O... Premiação né... É... Não existe... Isso... Premiação... É... Quem é o campeão... Da Luta Rua... Eu não entendo... Então... Eu acabei... Fiz vídeo esses dias... E coloquei né... Não sei se vocês viam... Porque muita gente tava perguntando... Isso... Então... Essa semana... Esse mês... A gente vai fazer a primeira palestra... Que eu vou fazer... Que eu vou dar lá... 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 Tô muito feliz... Assim... Eu tô muito feliz... Tenho agradecer... O cara que me convidou... Tenho agradecer... O Criador... Deus... E... É... Estamos chegando a 15 mil... Graças a vocês aí... Obrigado gente... Gratidão... Um grande abraço... Para todos vocês... Que tão... Me acompanhando... Até o próximo vídeo gente...